Nunca foi sobre nós, foi sobre eu, não consegui Sair da insegurança e tomar atitude Prometi não me importar se nada acontecer Mas prometi conquistar, conquistar você Nunca foi sobre nós, foi sobre eu, não consegui Sair da insegurança e tomar atitude Prometi não me importar se nada acontecer Mas prometi conquistar, conquistar você Quero ter você Nunca foi sobre nós, foi sobre você, não se decidir Sair do esconderijo e confiar em mim Disse que ao menos tentar, mesmo se não acontecer Mas acho que tanto faz, tanto faz pra você Rap nacional Sair da insegurança e confiar em mim E aí E aí